Então, essa é uma questão fundamental, mas que tem fácil solução. Não podemos ter, por exemplo, uma Câmara Municipal submissa ao prefeito, e quando o prefeito é péssimo, não é estranho, temos duas pessoas que são contra o prefeito, e o prefeito está em vigésimo lugar, em 26 capitais avaliadas, desempenho do prefeito. Vocês viram o resultado ontem que saiu? Agora, o prefeito é o seguinte. Não é estranho, desculpe, só para complementar, Gilberto. Então, vejam, a mesma coisa a Assembleia Legislativa. Eu sou funcionário federal há quase 20 anos. Sabe o que eu percebi num trabalho pelo interior, de duas semanas, circulando pelo sertão? Temos um Estado degradado, miserável. Ah, porque suar, 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 parece uma cantilha do grimo. Gente, o governador do Estado faz uma propaganda linda desse Estado, o Estado está degradado, tem muita miséria e fome, e Pernambuco, a seca está acabando com o resto. Agora, as pessoas estão apenas vendo essa propaganda do marketing. E isso, até durante o Guia Eleitoral, durante o ano, tem o Guia Eleitoral, aí, quando acaba o Guia, bota inserções institucionais, propagandas do governo, mostrando uma mentira para o pernambucano. Tchau. Tchau.